Olá malta do Youtube, estou então aqui de volta ao Assassin's Creed Odyssey. Estou aqui então de regresso com o Alexios e estou em Megares, que foi a última paragem onde fiquei, nesta ilha. E estou aqui claro a mando do El Penor, acho eu, que agora não me recordo o nome dele, para matar o Lobo de Esparta, o Nicolaus. O Nicolaus supostamente é o pai do Alexios. Por isso, não sei como é que isso vai desenrolar, mas vamos ver. Bem, entretanto tenho ali um ferreiro aqui à frente, acho que vou aproveitar e falar com ele. Estou aqui no... Há algo que você precisa? E vamos vender aqui algumas armas que eu já não utilizo. Vou começar, vou vender estas mercadorias todas. E vou vender aqui, claro... Isto já não preciso, isto já não preciso. Posso vender. Tenho aqui um capacete que poderei usar no futuro. Um elmo, mas não vou estar a nível 7. Eu estou indo a nível 6, mas quase a subir para nível 7. Ok. Não sei porque é que eu estou com este arco equipado. Tenho esta lança. Tenho um machado. E tenho aqui algumas espadas. Estas espadas têm 81, 75. Posso despachá-la. E tenho estas... Exatamente. Tenho esta também que não vou utilizar para já. E já tenho ali... Pronto. Algum... Agora vou aproveitar e vou aqui ao inventário. Exatamente. Vou aqui ao inventário e vou trocar de... Arco. Tenho um arco a nível 6. Este é um arco mais forte. Tenho uma espada a nível 6 também. E para já vou manter assim. Não vou alterar mais nada. Já agora posso fazer aqui uma coisa. Que é vender este arco. De resto não vou fazer rigorosamente para nada. E vou agora... Então ver aqui o mapa e ver que missões é que tenho disponíveis. Missão a nível 8. Ok. Missões a nível 25. 50. 50. Peixe. São missões que eu ainda não posso nem sonhar em termos. Nível 8. Missões de apoio. Vou então aqui a... Fazer esta missão. Vou dar aqui conta de... Alguns soldados atenienses. Ok. Temos aqui um lobo. Vamos já tratar dele. Vamos já tratar dele. E vou então... Seguir. E temos aqui um forte. Vamos dar aqui um olhinho. Ok. Estes tipos estão a nível 6. Acho que vou aproveitar e vou... Vou dar conta deles também. Agora ainda não me viram. Estou a ir aqui pelo meio das ervas. Não sei se isto vai dar a volta para vir ver. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no mesmo lugar, estamos fazendo o mesmo. Vamos fazer o que queremos, quando vamos. Isso é uma coisa boa. Vou deixar a folha aqui a este. Acabar já com este também. E vamos à guerra. Este já foi. Este também já era. Este está a me lançar setas, mas vai ser morto também. Isto é inocente. Vamos então saquear tudo o que eles têm. Está ali em cima. Está ali em cima. E já está concluído. Tempo de Apollo em ruínas. Doisenta e cinquenta e cinco. Mas isso ainda não me permite subir de nível. Estou agora em Megara. Estou agora em Megara. Então, este é o que parece a guerra. Não o que essas histórias estão fazendo. O que deveria ser A capital, Megara Se os líderes estão em algum lugar, eles vão estar aqui Uma prova Pessoal A necessidade é essa que eu vou dar Aqui uma exploração E a primeira coisa que eu vou fazer É sem dúvida agarrar no Icarus Antes de mais nada Sincronizar Vou marcar aqui no mapa Exatamente, é por aqui que eu tenho que ir Não dá ainda para subir Não dava para subir por ali, agora já dá E vamos sincronizar aqui E Bonita vista aqui da Da cidade É pessoal, é bom estar de volta Aqui ao Assassin's Creed Poder trazer-vos este jogo Este jogo é fantástico Ok E entretanto subido na idade Ótimo Já estou a nível 7 O que é bom que assim posso Ok Este arco tem sentido Ótimo, já posso mudar de arco E tenho também o Capacito finalmente a nível 7 É Não fica lá muito bem, mas Por agora É o que se pode arranjar Bem, entretanto Vou aqui às habilidades E tenho aqui a habilidade de assassinato Que é Envenenamento Envenenamento Bom Então vou É isso mesmo Vou fazer O que eu vou fazer aqui É Vou para já destacar Para Para Vai Vai aqui para o Triângulo Vamos lá que se vê O que é que irei fazer mais Para a frente Vamos lá que se vê O que é que Que habilidades é que irei usar Daqui para a frente Já vou ficar com Já vou ficar com Vou ficar assim Bom Ok Agora convém descer Ainda não posso Dar grandes saltos Porque Isso causa dano Aqui no Alexios Bem Gostava era de encontrar Talvez Talvez aqui mais um forte Para Ok Não estou a ver onde é que há aqui mais fortes para Para já Para Desbloquear Vou dar aqui um olhinho nas missões Dois Tenho aqui uma missão de destruição e fogo A 315 metros É uma missão a nível 8 Bem É um nível apenas abaixo de mim Porque eu estou Talvez Consegui fazer a missão Vou chamar aqui o cavalo Ok Ok Então vou ter que A Porta de Dicea Se eu vou encontrar Atenia Este é o lugar Bem Não posso meditar Aqui Mas posso Aqui deste lado Já posso fazer isso Vou meditar para que fico de noite Exatamente Exatamente E Aqui temos um forte Ok Isto está Bem Está cheio de inimigos Bem Está cheio de inimigos Isto realmente Aqui o Icarus Ajuda-me bastante Ok Já tenho ali mais um tesouro Ok Mais um guarda ali à frente Bem Bem Em princípio Nós vamos ter um problema Se você caminhar mais perto Vamos manter um cuidado Aqui Avançar devagarinho E Arrumar já com este Ok Ok E aqui fogo Este tipo estava com uma tocha Este tipo estava com uma tocha Tem que avançar com cuidado No caso Tenho aqui mais um Aqui mais um Um soldado a conheço Por baixo de mim Vou escondê-lo aqui Vou esconder aqui o corpo E eu queria chegar ali àquela Pelo menos ali até à tocha Sem ser visto Para poder armadilhar a tocha Ok Já coloquei uma armadilha Parece que fui visto Vem aqui um guarda Vou dar aqui a volta E este também já foi Que rara Vou esconder aqui o corpo É pessoal isto é ir com calma Se bem que agora Já tenho ali armadilhado a Já tenho aqui armadilhado ali àquela tocha Porque se alguém a acender Aquilo funciona como alarme Se mandar o corpo para dentro da água Ok É preciso avançar com calma É preciso avançar com calma Não dar tanto Manter-me bem escondido Ok Ainda bem que me deste costas para mim companheiro Maravilha É E este mesmo para o sítio certo Vai Siga Pós tubarões Não há de faltar muito para começar a armar aqui a confusão E aí Tomem Estão com calma Estão com calma E aí E aí E aí E aí E aí Começou a confusão. E... Este também já era. Ok, tirei aqui um arco a nível... 8. Vamos lá mandar estes corpos para o chão. Para o mar. Quero dizer... Estes corpos para o chão. 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 Éramos só um milho mas ele ainda estava vivo. Como é que é possível aquele gajo estar vivo depois de ter levado os corpos que levou? Enfim... Ok. Ver os objetivos do local. Vai aqui um tipo. Um guarda. Este já era. Vou carregar-lo daqui para fora. Escudê-lo aqui. E até agora o pessoal está a ser tudo calminho. Não corres paz. Não corres paz. Não corres que és o próximo na lista a morrer. Vamos ver. Às vezes ali não o vejam. Vou passar aqui uma tocha para queimar ali os suprimentos de guerra. E até agora. Ok. Aqueles tipos já estão... As vão. Vai anda cá. És grande mas... Não és lá grande coisa. É lá. Vocês bombas de fogo. És grande mas não és lá grande coisa. Ok. Para afastar... Precisa ter atenção. Estes inimigos levam algum tempo a matar porque ainda não estou ao nível deles. Eles estão a um nível superior a mim. Afastei-me mesmo na altura certa. E já está. Morto. Vamos lá. Já derrotei este. Vamos libertar aqui estes reféns. Ixi. Já estão. Ixi. Este vai já desta para melhor. Até agora está a correr tudo bem pessoal Não está a ser difícil Libertar aqui mais Alguém está fazendo problemas Estes soldados já estão livres E já está, já libertei todos Falta agora matar ali mais um capitão Isso Lá Não vens a mim vou eu a ti Ok, já chega Alexios Ei, esta morte foi exagerada Água aqui limpinha da Aqui do mar Este mar grego A água é tão limpa que até parece um fundo de uma piscina A sério Até nisto os O pessoal do Ubisoft Trabalhou bem Já agora vou aproveitar E ver o que é que me falta Ah ok Tenho ali Uns suprimentos daquele lado Isso, anda cá, anda Fazer o check out Para ver o que é que te acontece Pois Já foste de companheiro Ai, charco Vou acender aqui mais uma tocha E estou quase a dar cabo de todos os suprimentos Bem, este capitão está mesmo a dormir na forma Vai levar um ataque furtivo Vai levar um ataque furtivo Ah, foste pá Parece que conhecerte Saquear aqui Carregar Vou pegar aqui o corpo do capitão Direto ao mar É pessoal, se eu não destruísse Se eu não colocasse ali a armadilha Naquele Bem Ah Estava a ver que não caías Se eu não colocasse ali a armadilha Naquele Ali naquela lanha Para, pronto Para os arqueiros incendiarem Esta hora Poderia ter aqui mercenários Atrás de mim Também Isso seria mais que certo Já está Os objectivos do local Ok Ok Falta apenas queimar Um suprimento Um suprimento de guerra Ah, boa Fui atacar agora sem querer Ah não Fiz asneira Ok Fiz asneira Ok, fiz asneira Ataquei aqui este Pensava que era um soldado ademiense No final No final era um dos soldados espartanos Ataquei o soldado errado Bom E já está Missão concluída Agora vou-me pôr É andar-te aqui para fora Ok Ok, estes são Soldados ademiense Posso perfeitamente dar conta deles Ataquei o soldado Vou dar aqui um biqueiro neste Este já foi E este também já era Ok, tais-me atacar também Acabas por ser morto E apanhei aqui um cavalo Um... Um cavalo Tenho aqui um cavalo Tenho aqui um cavalinho Bom Vou aqui falar Que oque é que eu posso Elves Ok, não vou vender Noventa e oito Noventa e oito Ok, posso vender Ok, fui desmontar um... ...o... ...uma... 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 Acho que desmontei aqui o arco por engano. Fiquei com o arco em nível 6. E já tenho aqui uma armadura a nível 9 e umas botas de bronze para nível 10. Mas isso é só quando desbloquear o nível 10. Bom pessoal, eu vou ficar então por aqui. Já estou feito aqui mais um vídeo de Assassin's Creed. E é isso. Fico então por aqui. Já sabem, deixem o vossos like. Se vocês tiverem gostado do vídeo, comentem. E subscrevam-se ao meu canal, já sabem que serão bem vindos. Um grande abraço, fiquem bem. Tchau. E até o próximo vídeo.